Olá, amigos da Rede Amparo, nós estamos aqui novamente tendo continuidade ao nosso ciclo de palestras sobre a importância da prática diária de exercícios no combate dos sintomas das alterações da doença de Paxo. E hoje, o tema que nós vamos conversar é como a prática de exercícios pode ajudar a treinar o nosso cérebro a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E por que que isso é importante na doença de Parkinson? Como essa capacidade de fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo é prejudicada pela doença? Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer é, nosso cérebro é capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Então, intuitivamente, todos nós vamos responder que sim. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do nosso dia a dia, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando você se levanta para tomar a sua medicação, na verdade, enquanto você faz os movimentos para levantar da cadeira, para andar até o armário onde estão guardadas as medicações, para tirar os comprimidos da embalagem, você ao mesmo tempo está se lembrando qual remédio você deve tomar naquele horário, se você já tomou o remédio anterior, quando será o próximo remédio, você está prestando atenção para tomar o remédio corretamente, você está pensando, como a gente já discutiu, qual foi a última proteína, qual foi a última refeição com proteína que você tomou para que você garanta o melhor efeito da medicação. Então, isso é um exemplo de como, mesmo para uma tarefa simples, que é levantar-se para pegar a sua medicação e tomá-la no horário certo, da forma correta, você está processando suas tarefas, além da tarefa motora, toda uma tarefa cognitiva, que é a seleção, a identificação, o manuseio correto dessa medicação. Então, vamos usar como exemplo uma atividade bem conhecida, que é o dirigir. Então, nós estamos aqui diante como motoristas, aqui sentado no banco do motorista de um carro, na frente do painel de controle do carro, e daí nós vamos fazer o exercício, nós vamos imaginar que nós estamos nessa situação pela primeira vez. Então, quando você vai dirigir um carro pela primeira vez, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em ajustar os retrovisores, colocar o cinto, você vai ter que pensar em dar a seta para poder indicar a direção que você vai sair, você vai ter que encatar a marcha do carro para começar a acelerar o carro, você vai ter que soltar o freio de mão, você vai ter que controlar o pé no acelerador e na empreagem, você vai ter que controlar todas essas tarefas que envolvem aspectos motores, que são os movimentos envolvidos nessas tarefas, além de aspectos mentais, de aspectos cognitivos, que você vai ter que ir gerenciando simultaneamente. Agora, além disso, você ainda vai ter que planejar o caminho que você vai fazer, você vai ter que controlar a velocidade para adequar a sinalização, para adequar o tráfego, você vai ter que controlar a distância do seu carro, dos outros carros, você vai ter que atender a todos os sinais de trânsito, aonde é permitido fazer a volta, aonde não é permitido, e além disso, você vai ter que responder ainda aos imprevistos, você ainda vai ter que estar atento para que se acontecer algum imprevisto, como por exemplo, um cachorro atravessar na frente do carro, você seja capaz de frear esse carro imediatamente, ou seja, você está fazendo várias tarefas motoras e mentais simultaneamente. E o que acontece? No início desse processo, você vai precisar de toda atenção para controlar essas tarefas, ou seja, é impossível você, no início desse processo, dirigir e quando conversa com outro passageiro, certo? Por quê? Porque toda a sua atenção está no gerenciamento dessas múltiplas tarefas. Entretanto, o que nós esperamos? Que depois que você adquira a capacidade de dirigir de forma automática, o que nós entendemos como automática? Ou seja, você já realizou muitas vezes aquelas tarefas, de forma que você precise de menos atenção para gerenciá-las, você é capaz de realizá-las usando menos atenção porque elas se tornaram automáticas para você. Então, nesta situação, o que é esperado? É esperado que você continue dirigindo, atenta aos imprevistos, atenta à sinalização de trânsito, às regras de trânsito, mas que você seja capaz, por exemplo, de manter uma conversa com outros passageiros no carro, que você seja capaz, por exemplo, de seguir a trajetória no GPS a respeito do seu destino. Ou seja, neste momento, os movimentos envolvidos na tarefa de dirigir um carro, eles acontecem automaticamente. Você não precisa mais prestar atenção em cada um desses movimentos. Bom, é isso que acontece no nosso dia a dia. As tarefas que nós realizamos no nosso dia a dia, levantar da cadeira, andar, desviar de objetos, subir escadas, descer escadas, todas elas são tarefas que nós já realizamos inúmeras vezes ao longo da vida. Portanto, elas devem ser realizadas de forma automática, ou seja, eu preciso de pouca atenção para controlar, por exemplo, o tamanho dos meus passos para controlar, por exemplo, a minha habilidade de desviar de um objeto, a minha habilidade para levantar da cadeira, mantendo o meu equilíbrio. Eu preciso de pouca atenção para controlar cada um dos componentes desse movimento. Por que que isso acontece? Então, nós estamos aqui vendo uma ressonância maquinética funcional de um encéfalo. O encéfalo nada mais é do que o cérebro envolvendo todas as suas partes. Então, quando a gente quer falar do cérebro envolvendo também as partes subcorticais, que seriam o cerebelo, a gente vai chamá-lo de encéfalo. Então, aqui é uma imagem do encéfalo. E essas áreas que vocês estão vendo em vermelho, são as áreas que deixam de funcionar depois que uma tarefa se torna automática. Então, a hora que essas áreas em vermelho, elas não precisam mais ser utilizadas naquela tarefa que se tornou automática, o que acontece? Elas ficam livres para operar uma nova tarefa. Elas ficam livres para que você, então, no exemplo do carro, à medida que eu libero essas áreas, depois da automatização, elas podem, por exemplo, ser usadas para eu manter uma conversa com os outros passageiros do carro. Então, antes da automatização, eu usava todas essas áreas para poder controlar tanto os aspectos motores, quanto os aspectos cognitivos dessa tarefa de dirigir o carro. Depois da automatização, ou seja, depois que eu repeti isso muitas vezes, o que vai acontecer? Essas áreas em vermelho serão liberadas e sendo liberadas, elas podem ser usadas para alguma outra coisa, como, por exemplo, conversar com os demais passageiros. Muito bem. E por que as pessoas com Parkinson têm mais dificuldade para fazer duas coisas ao mesmo tempo? Então, aqui, novamente, uma ressonância magnética funcional de um encéfalo, e aqui nós estamos comparando, então, as áreas que deveriam deixar de ser ativadas depois do processo de automatização em idosos em comparação a jovens. Ou seja, essas áreas, se a pessoa fosse jovem, ela deveria deixar de ser utilizada depois que os movimentos se tornaram automáticos. Entretanto, elas se mantêm ativadas em idosos. Isso é uma primeira questão. As pessoas com Parkinson, uma grande parte das pessoas com Parkinson, elas são idosas. E os idosos, mesmo sem doença de Parkinson, os idosos, mesmo saudáveis, eles já têm uma dificuldade em fazer duas coisas ao mesmo tempo. eles têm mais dificuldades comparativamente aos jovens. Ou seja, mesmo depois que os movimentos se tornaram automáticos, eles ainda usam essas áreas vermelhas para controlar esses movimentos. Ou seja, vai sobrar menos espaço para que eles possam fazer outras coisas simultaneamente a esse movimento. E isso ainda fica mais intenso para as pessoas com Parkinson. Então, nós estamos vendo de novo, né, uma ressonância maquinética funcional de um encéfalo. E agora, vocês estão vendo que todas essas áreas vermelhas que estão apontadas na figura, elas são as áreas mais ativadas durante os movimentos automáticos em idosos que têm doença de Parkinson, em comparação a idosos que não têm a doença de Parkinson. Então, vamos retomar. Esta aqui está mostrando as áreas que deveriam deixar de ser usadas e que continuam ativadas em idosos em comparação a jovens. Ou seja, os idosos já mantêm mais áreas cerebrais ativadas, mesmo depois que os movimentos estão automáticos. E, em seguida, nós temos as áreas que as pessoas com Parkinson mantêm mais ativadas que os idosos durante essas tarefas realizadas automaticamente. ou seja, a pessoa com Parkinson, ela vai, mesmo quando os movimentos são automáticos, ela está usando mais áreas corticais, mais áreas encefálicas para controlar aquele movimento. E o resultado disso é que sobram menos áreas livres para processar outras tarefas. Ele tem menos disponibilidade de áreas cerebrais para processar outras informações. E isso faz com que todas as tarefas que sejam feitas simultaneamente sejam mais difíceis, sejam mais estressantes. E isso pode levar a alterações no seu desempenho. Como isso pode atrapalhar, então, o meu dia a dia? Como que isso pode atrapalhar o desempenho nas tarefas cotidianas? Nós temos aqui, então, dois filminhos. O filme de cima é uma pessoa com Parkinson apenas andando e o filme de baixo é uma pessoa que está andando no mesmo trajeto, nas mesmas condições e falando ao mesmo tempo. A gente pediu para que ele falasse nomes começados com uma determinada letra. E o que nós podemos observar? Que só o fato dessa pessoa estar falando, estar pensando em nomes começados com uma determinada letra e falando, ela reduziu. se vocês observarem, nós temos um tamanho do passo menor, a postura dele está um pouquinho mais fletida e a velocidade dos movimentos se tornou menor, ou seja, ele está mais lento. Então, só de pensar nos nomes e falar, isso já afetou o desempenho do andar desta pessoa. Esse andar ficou mais lento, ficou mais instável, os passos ficaram menores e muitas vezes a pessoa mesmo não percebe. Muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade e ainda não percebeu. E isso é um risco. Por que é um risco? Porque esta pessoa está mais vulnerável, por exemplo, a quedas. Ela está mais vulnerável, por exemplo, a ter um congelamento. Certo? Então, isso é muito importante que nós consigamos, num primeiro momento, perceber o quanto fazer duas coisas ao mesmo tempo está afetando o meu desempenho para que eu comece a dar mais atenção, a me preocupar, a treinar esta habilidade. Agora, temos aqui de novo dois filmes mostrando como a inclusão de uma tarefa cognitiva afeta o equilíbrio. Então, nós temos aqui na primeira imagem, no primeiro filme, a imagem de alguém. Então, nós estamos filmando de cima, filmando esse ponto central na cabeça de uma pessoa com Parkinson e no primeiro filme ele está só mantendo o equilíbrio. A gente pede para que ele fique parado mantendo o equilíbrio por um minuto. E no segundo filme nós estamos observando o mesmo movimento, na mesma condição, no mesmo lugar, mas agora, além de manter o equilíbrio, novamente nós pedimos para que ele fale nomes começados com uma determinada letra. E como vocês podem observar, o filme, o segundo filme, onde ele está fazendo as duas tarefas ao mesmo tempo, ele oscila muito mais, ou seja, o equilíbrio dele piorou com o fato dele estar pensando e falando nomes. Então, se o equilíbrio dele se torna pior, como nós estamos vendo, ele tem mais oscilações, mesmo sem nenhum estando parado no lugar, isso mostra uma vulnerabilidade do equilíbrio, ou seja, quanto a pessoa está processando uma outra tarefa ao mesmo tempo, ou seja, quanto essa pessoa está com a atenção dividida entre manter o equilíbrio e fazer uma outra tarefa, ela também fica mais vulnerável à queda, mesmo parado, mesmo sem andar, ela fica mais mais vulnerável a quedas. Então, isso é uma questão muito importante no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, o tempo inteiro, nós somos convidados a fazer duas coisas ao mesmo tempo, e sabendo que isso é particularmente desafiador para pessoas com Parkinson, nós nos preocupamos com isso, porque isso pode ser, por exemplo, um fator de risco para quedas. Bom, a nossa pergunta é, é possível, então, melhorar essa habilidade? É possível melhorar, então, essa minha capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mesmo tendo a doença de Parkinson? Então, aqui, eu trouxe um estudo para vocês de 2012, aonde eles fizeram um treinamento, eles treinaram essa habilidade, eles treinaram as pessoas com Parkinson a fazerem, a andarem enquanto faziam uma segunda tarefa e eles observaram, então, qual era o efeito desse treinamento. Então, qual era a pergunta? O que os autores desse estudo queriam descobrir? Eles queriam descobrir se o treinamento poderia melhorar a capacidade de andar simultaneamente a uma outra tarefa. Essa tarefa, novamente, eram tarefas cognitivas, eram tarefas que envolviam cálculos matemática, que envolviam falar nomes de uma determinada letra ou de uma determinada categoria. O que eles fizeram, então, para descobrir isto? Eles compararam a capacidade de sete pessoas com Parkinson a andar simultaneamente, então, a outra tarefa, ou seja, a andar fazendo alguma outra tarefa, antes, após 12 sessões de treinamento, nessas 12 sessões de treinamento. Foram três sessões por semana durante quatro semanas, durante um mês e um mês após o final desse treinamento. Então, eles avaliaram a capacidade dessas pessoas andarem enquanto faziam uma outra tarefa, depois, fizeram as 12 sessões de treinamento, avaliaram novamente, deixaram um mês essas pessoas sem nenhum treinamento e avaliaram novamente para ver se os ganhos seriam retidos, ou seja, se mesmo após o término do treinamento, os ganhos permaneceriam. Aqui, uma tabela só mostrando para vocês um pouquinho as características desse treinamento, né? Então, eles dividiam esses treinamentos em vários blocos e em cada um dos blocos, eles acrescentavam uma tarefa. Então, no primeiro bloco, eles pediam para a pessoa apenas andar e depois, nos outros blocos, a pessoa tinha que andar enquanto fazia outras tarefas cada vez mais difíceis. Bom, e aqui, então, nós temos a nossa figura, o nosso gráfico mostrando os resultados. Cada uma dessas linhas coloridas representa um paciente. Então, nós temos sete pacientes, nós temos sete linhas. E como vocês podem observar, todas as pessoas melhoraram, né? Então, a gente vai observar o primeiro ponto que é o pré-treinamento, o segundo ponto que é o pós-treinamento, ou seja, imediatamente após as doze sessões e depois a retenção que seriam, então, essa avaliação depois de um mês sem nenhum treinamento. Bom, e o que a gente observa? Que todas as pessoas tiveram ganhos e mais importante, as pessoas que tinham, eram as mais prejudicadas, por exemplo, a na linha vermelha, a na linha cor de abóbora, são as pessoas que tiveram os maiores ganhos, ou seja, vale a pena nós treinarmos, vale a pena nós investirmos nesse tipo de treinamento porque ele pode ajudar tanto as pessoas que têm menos dificuldade quanto as pessoas que têm mais dificuldade. Eu me esqueci de falar, aqui o que eles estão medindo é a velocidade do andar, ou seja, todas as pessoas tiveram uma melhora na velocidade do andar enquanto realizavam uma outra tarefa. Onde eu posso encontrar, então, exercícios para melhorar tanto o meu andar quanto o meu equilíbrio nessas situações do dia a dia que exigem divisão de atenção. Então, nós seguimos no nosso desafio Tarrete Amparo, então, nós estamos, nós lançamos esse desafio no início deste ano e esse desafio envolve um convite para que você consiga incluir na sua rotina diária a prática diária de exercícios para compater todas as alterações da doença de Parkinson e ter uma melhora como nós já falamos em vários aspectos, tanto motores quanto não motores, como questões cognitivas, como questões mentais, então, nós temos conversado sobre isso no texto início do ano. Então, a gente já tem conversado sobre isso, que a doença de Parkinson é lenta, mas ela pode te vencer se você ficar parado. Então, o nosso convite é que para você não deixar a doença de Parkinson te vencer exercitando-se diariamente. Aonde você pode encontrar todos os exercícios que nós estamos disponibilizando para você? Então, novamente, aqui o site da Rede Amparo www.amparo.numec.prp.usp.br ou você coloca em qualquer buscador Rede Amparo que você vai nos encontrar. A gente já disponibilizou o programa semanal de exercícios para pessoas com Parkinson, todos com essa proposta de cinco blocos de exercício, um para cada dia da semana, envolvendo exercícios para o tronco, para os braços, para as pernas, para o equilíbrio e para a marcha. e este mês nós estamos disponibilizando os exercícios para melhorar o seu andar e o seu equilíbrio em situações de divisão de atenção. Então, todos esses exercícios, eles envolvem exercícios para andar, exercícios para manter o equilíbrio em diferentes situações, enquanto você vai realizar uma tarefa mental. Essa tarefa mental vai ser você, por exemplo, falar o nome dos meses do ano, depois repetir os mesmos meses do ano, te traz para frente, ou seja, são tarefas que vão exigir que além que você fale, você pense para selecionar a melhor resposta. Então, nós vamos treinar essa sua habilidade de manter um andar eficiente, de manter um equilíbrio eficiente, enquanto você está usando uma parte da sua atenção para realizar essas outras tarefas. Então, todos os exercícios disponíveis, eles vão ter a parte motora, que é o que você deve fazer como movimento, e a parte mental, que é o que você deve fazer mentalmente. E lembre-se, tudo isso você teria que fazer ao mesmo tempo, ou seja, você vai ter que fazer o movimento ao mesmo tempo que faz essa tarefa mental, essa tarefa cognitiva. E com isso, você vai obter um ganho nessa sua capacidade de gerenciar, então, a atenção entre as suas tarefas e isso vai te deixar menos vulnerável à divisão de atenção, menos vulnerável, por exemplo, a piora da marcha, a piora do equilíbrio durante essas situações. Então, aqui tem as nossas recomendações, as nossas recomendações de sempre, o mais importante é que você visualize os exercícios, leia com atenção todas as instruções, da mesma forma que nós temos recomendado nas nossas palestras anteriores, você pode imprimir os exercícios para ter ao seu lado enquanto faz os exercícios, é muito importante que você separe todos os acessórios, que você interrompa os exercícios em caso de dor, que você sempre esteja num ambiente seguro e a nossa recomendação de ouro não interrompa as demais atividades que você já pratica, ou seja, esses exercícios eles devem ser adicionados, eles devem ser incluídos na sua prática diária de exercícios, ou seja, se você já faz fisioterapia, se você já faz caminhada, se você já faz citroginástica, se você já faz citroterapia, você deve acrescentar esses exercícios nos dias que você não tem atividades físicas, no dia que você não vai a essas atividades. E conte conosco, escreva para nós para tirar as suas dúvidas, para contar como você está avançando, para pedir exercícios específicos para a sua demanda, então, converse conosco, mantenha contato conosco, para que nós possamos te apoiar, para que nós possamos te ajudar. Então, nós temos tanto o nosso e-mail, rede.amparo.usp.br, quanto o nosso Facebook, é só você colocar Rede Amparo, que você vai nos encontrar no Facebook e lá você pode postar a sua foto fazendo os exercícios, você pode contar como que você está progredindo nesse desafio da Rede Amparo. Então, eu espero a sua mensagem, até a próxima palestra. Tchau.